Eu não gosto do meu nome, porque eu não queria ter esse nome. Mas já que eu comecei falando do que eu não queria ter, vou falar o que eu mais desejaria não ter antes do meu nome. Irmão, sim. Por quê? Ah, porque para começo da conversa, ele está certinho, o perfeitinho e o mais amado. E eu sou a mais velha que ele. Só um ano. Ele mente para o papai em relação a tudo. Tudo, sai escondido e tudo. Até que um dia meu pai descobriu. Ele achou que eu tinha contado. Não fiz isso. Bem que me dava vontade, mas não contei. Meu pai ficou muito bravo e foi uma briga dentro da casa. Então, meu pai nunca mais foi o mesmo com ele. Então, ele não quer entender porque o meu pai dá mais atenção para mim. Ele deixou de falar comigo.